Música Bem-vindos e bem-vindas, todos vocês aí ao Conexões dessa semana. Nosso encontro aqui pela TV Tati, sempre uma grande entrevista, sempre um convidado todo especial. E dessa vez nós temos a grata satisfação de receber aqui nos estúdios o nosso amigo, professor Cristiano Lima Floriano, presidente da Associação dos Profissionais da Educação de Ribeirão Preto, a Proferp. Cris, bem-vindo, meu querido, mais uma vez aqui no Conexões. Eu é que agradeço o convite, é sempre uma honra e um prazer poder fazer esse bate-papo e poder levar um pouco de informação do que a gente tem do ensino municipal de Ribeirão Preto para a população em geral. Muito bom. Ainda mais que você, como liderança sindical dos professores, presidente de uma associação representativa, que está dentro da escola, que acompanha o dia a dia, não só da vida do magistério e das suas questões mais pertinentes, mas também dos alunos, da comunidade escolar, enfim. Eu acho que temos aqui alguém que, com bastante propriedade, para falar sobre alguns problemas angustiantes aí da nossa rede municipal de ensino, também neste início de ano, porque sempre no início de ano é que as coisas aparecem de uma forma assim mais evidente, mais clara. É o início do ano letivo, tudo precisa estar muito bem gatilhado, muito bem acertado, muito bem articulado e, às vezes, isso não acontece. Não é verdade? E uma das questões, ô Cris, que a gente percebe todo ano, é uma questão já histórica na rede, nunca se resolve, falta de professores, falta daquele que vai fazer a escola funcionar, que vai estar dentro da sala de aula, com a criançada, para desenvolver os processos de aprendizagem, enfim, o responsável ali pelo andamento da educação na escola. E parece que esse ano de novo aconteceu, focado aí especificamente numa questão mais particular, né? Eu gostaria que você falasse um pouco disso. Esse ano também estamos tendo falta de professores nas escolas, ô Cris? Sim, Lages, é triste, parece redundância, fica falando todo início de ano da falta de docentes na rede municipal, mas, para abordar esse tema, a gente vai precisar lembrar um pouquinho sobre o que a rede municipal precisa e o que ela tem obrigação de oferecer para a comunidade. Há uns dois anos atrás, a Proferp entrou como ação no Ministério Público, exigindo que fosse cumprida a resolução de 2009, onde os alunos da rede municipal teriam direito a uma recuperação paralela, que essa resolução nada mais atende do que a LDB, que é uma lei nacional, para que o aluno tenha uma recuperação fora da grade escolar. Recuperação paralela não é recuperação que o professor vai ministrar dentro da sua jornada, é aquela aula que o aluno vai voltar no outro período para tentar sanar as dúvidas que ele ainda tem, as deficiências que ele ainda precisa, para poder acompanhar a turma no mesmo nível. E o Ministério Público deu vazão a essa denúncia, instaurou inquérito, chamou a secretaria, e no final do ano passado, a secretaria, para atender essa demanda, logicamente ela precisaria de mais professores para atender esses alunos no período oposto. Para que sobrassem mais para o pedagogos para essas aulas, ela trocou as aulas que eram de enriquecimento curricular, que eram ministradas por pedagogos, por aulas de artes e educação física. E não havia profissionais em quantidade suficiente para ministrar essas aulas. Nem pedagogos para essa recuperação paralela, que hoje a Prefeitura chama de PEC, Programa de Estudos Complementares, e nem professores de artes e educação física, para ministrar essas aulas no Ensino Fundamental I e no Ensino Infantil. O último concurso público havia se encerrado no final de 2017, e desde então a Prefeitura houve uma certa morosidade para abrir um novo edital. Esse edital foi aberto em meados de 2018, mas houveram alguns atrasos e até hoje nós não temos ainda um concurso homologado para que sejam contratados docentes para essas vagas. Uma outra coisa que causou essa falta de docentes, principalmente pedagogos, é um número grande de aposentadorias. A gente sempre fala que para aposentadorias isso safra, porque ela também depende do período do concurso. Se há 25 anos atrás eu tive uma grande contratação, com 25 anos de magistério, essas pessoas começam a se aposentar, e quase todas no mesmo período. Outro motivo que acelerou essas aposentadorias são as mudanças que podem ocorrer a nível federal e municipal na Previdência. Então isso causou um certo medo, e algumas pessoas aceleraram o processo de aposentadoria com medo de perder alguns direitos. Nós também não temos processo seletivo nem para contratação emergencial. Então nós temos hoje muitas unidades que se organizaram para dispensar os alunos num dia da semana. Que absurdo, Cristiano! Vamos colocar todas as aulas de Educação Física e Artes nesse dia da semana, assim os alunos não ficam com aulas picadas, e as famílias também acabam tendo consciência de que existe falta de professores. Unidades mais politizadas procuram não camuflar o problema. Algumas unidades tentam esconder o problema, colocando os alunos no pátio, quando não tem professor, jogando esses alunos para a quadra, quando não tem professor, e aí as famílias acabam não sabendo dessa deficiência, porque os alunos entram e saem no horário estipulado. Ô Cris, e o problema aí, dá para perceber assim, né, muito rapidamente, que não é só a questão da falta do professor em sala de aula. Isso acarreta outros problemas. Então, os alunos ficam sem professor, vão para o pátio. Tem inspetor de alunos na rede municipal para tomar conta desses alunos? Claro, é muito interessante você tocar nesse ponto, porque é importante que a comunidade saiba que a escola não é feita só de professor. Então, dentro de um grupo escolar, existe o corpo docente, existem os funcionários, existe a gestão da escola, e todos eles precisam estar em quantidade suficiente para a quantidade de alunos da escola. Então, primeiro que não existe uma proporcionalidade. Depois de muita luta, nós conseguimos que a prefeitura chamasse os coordenadores pedagógicos... Foi uma luta, hein? Foi uma luta. Eu lembro, foi uma luta isso aí. Para o ensino fundamental. Também não existe proporcionalidade. Eu tenho uma escola como o Mouzinho, que é uma escola que atende quase 2 mil alunos, que tem um coordenador pedagógico. Eu tenho escolas com 300 alunos que também contam com um coordenador pedagógico. Não tem proporcionalidade nenhuma nisso aí, então? E aí, como você citou, é mais grave ainda a questão dos inspetores. Vem tentando se mudar a nomenclatura para agente educacional, mas a função é a mesma. Cuidar dos alunos enquanto eles não estão em sala de aula. Isso é tão grave que o que pior poderia acontecer na rede municipal aconteceu no ano passado. Assim, a maior calamidade que poderia acontecer, que é perder uma vida dentro de uma unidade escolar, aconteceu. E provavelmente, o grande culpado disso seja a falta de recurso humano na unidade escolar, além da falta de manutenção e estrutura. Mas o recurso humano, que é aquele que vai cuidar dos espaços, que é aquele que vai olhar para aquelas crianças que ainda não têm limites. Nós estamos na escola para lhes ensinar alguns limites. Os limites não podem ser só cercas, grades, portas. O adulto está ali para ensinar aquele aluno até onde ele pode ir, não só em relação ao prédio físico, mas até em relação à sua convivência social com outro aluno. Exatamente. E o inspetor de aluno praticamente inexiste na rede municipal. Nós temos alguns poucos profissionais de concursos muito antigos, a maioria já aposentou e, infelizmente, não foi reposto. Agora, parece que, por trás da falta de professor, por trás da falta de manutenção das escolas, acarretando diversos outros problemas, está a falta de recursos. Quer dizer, temos aí a informação, inclusive, que a prefeitura não vem cumprindo com um preceito legal dos 25%. Tem, inclusive, denúncias corriqueiras, mensais, nesse sentido. E aí que está o problema. Sem dinheiro você não faz nada, né, Cris? Como é que a Proferp está analisando essa questão também do não cumprimento legal desse índice, que me parece um índice constitucional? Enfim, não está aí a raiz de todo o problema? Quer dizer, um descontrole também de cumprimento orçamentário, de cumprimento legal aí dos recursos que devem ser direcionados para a educação? Sim, Lages. Até vou voltar lá na introdução, quando você falou líder sindical. A Proferp se diferencia um pouco dos sindicatos, servidores municipais, porque, como associação, nós todos, a diretoria, todos nós estamos em sala de aula. Nós temos contato diário com a realidade das nossas unidades escolares. E temos professores em todos os níveis ali na associação. Não tem ninguém dispensado da Proferp pela prefeitura para ficar por conta apenas da entidade. Eu mesmo, como presidente, eu tenho jornada integral na prefeitura. Eu tenho 39 aulas com alunos semanais. E temos em todos os segmentos. Temos professores na educação infantil, os PEB1. Temos professores no ensino fundamental, o 1. E temos professores no ensino fundamental, e temos aposentados também. Então, nós vivemos essa realidade todo dia. E já há algum tempo. De 2012 para cá, houve uma redução no dinheiro que as escolas recebem para manutenção. Que é uma verba que a prefeitura chama de subvenção. Não é uma verba que vem do governo federal, não é PDDE, que é dinheiro direto na escola. É uma verba da prefeitura. Mensal para que as escolas possam fazer a sua manutenção de itens básicos. Uma torneira quebrada, uma instalação elétrica danificada. Que são coisas corriqueiras e não dá para fazer uma licitação grande para tudo isso. Essas escolas precisam funcionar e não podem parar. Esse aporte diminuiu muito em 2012 para cá. Ele era proporcional para a escola. Escolas grandes, 8 mil, 6 mil, 4 mil, 2 mil. Hoje ele é único para todas as unidades. E aí, isso é um erro muito grande, porque tem unidades que atendem 2 mil alunos. Se você diluir essa verba para 2 mil alunos, é muito pouco. E tem unidades com 250, 300 alunos. E recebe a mesma verba? Que recebe a mesma verba. Mas esse cara que fez esse cálculo é bem inteligente, hein, Cris? Bastante inteligente a parte contábil. Agora, com certeza, não deve ter sido ninguém da própria Secretaria da Educação. Deve ter sido Secretaria da Fazenda, da Administração. Eu não duvido nada, porque hoje... Seja da educação? Hoje é importante que a população saiba que a educação tem verba exclusiva, como você colocou. A legislação federal manda que 25% do orçamento da cidade seja investido em educação. Isso não é gasto, isso é investimento. Investido em educação, você resolve segurança, você sobe... Saúde. Saúde, assistência social, uma série de outros fatores. E há dois anos, a Prefeitura não cumpre essa lei. São várias advertências do Tribunal de Contas do Estado em que a Prefeitura não atinge os 25%. E se você falar assim, olha, de 23% para 25%, parece pouco. Mas é muito dinheiro. Nós estamos falando de orçamento de mais de 2 bilhões. 25% disso é aproximadamente 500 milhões. É muito dinheiro. Então, 2% de 2 bilhões é muito dinheiro na educação. Muito dinheiro. E tem mais um detalhe. Nós recebemos a denúncia de que no ano passado, essa verba de subvenção, que ela é dividida em 10 parcelas, a última parcela não foi paga pela Prefeitura. E como, infelizmente, a maioria dos diretores tem rabo preso com o prefeito, é nomeado pelo prefeito, nomeado pela secretária, indicado por vereador, eles jamais vão fazer essa denúncia de que a Prefeitura prestou conta de que deu 10 parcelas, mas deu apenas 9. Ô, Cris, você está fazendo colocações aí muito sérias, né? Muito graves. Veja, como é que a Prefeitura vai fechar o ano? Por exemplo, como é que fechou o orçamento do ano passado se não cumpriu a determinação dos 25% de investimento municipal na educação? Eles, no último mês, gastaram mais do que gastaram nos outros anos para poder fechar esses 25%? Porque há um acompanhamento do Tribunal de Contas mês a mês. E ele vai apontando onde estão as falhas, as irregularidades. Mas tem a prestação de contas final, no 12º mês, né? Como é que a Prefeitura fechou isso no ano passado? Lages. Tem alguma manipulação contábil disso aí? Como é que é isso? A gente entende que sim, para que seja aprovada as contas. Mas, infelizmente, mesmo que o Tribunal rejeite as contas, a gente cai na Câmara Municipal. E acaba aprovando as contas como sempre fez. E acaba aprovando uma conta que foi rejeitada. O argumento deles, olha, nós não temos conhecimento técnico para avaliar se está correto ou não. Poxa, se você não tem conhecimento técnico, quem tem? O Tribunal de Contas. Então você acompanha o que o Tribunal de Contas determinou. E rejeita. E é óbvio. Óbvio, lulante. Eu não entendo. Eu não entendo. Então, logicamente, vou recorrer a quem entende. Então, o órgão técnico é o Tribunal de Contas. Então, eu vou acatar a decisão do Tribunal de Contas do Estado. É engraçado como que, para algumas situações, leva-se a ferro e fogo e para outras não. Nós tivemos uma presidenta que sofreu impeachment com o argumento de que ela cometeu pedaladas fiscais. O que seria, então, essa manobra contábil para aprovar as contas? Não seria uma pedalada fiscal? Por que a Câmara não abre impeachment contra o prefeito para verificar essas pedaladas de aprovação de contas se ele não está investindo o recurso como a legislação federal exige? Exige. É uma questão constante. Exato. Não só dessa administração, mas de outras, de outras cidades, enfim. É recorrente. É quase que uma coisa recorrente mesmo, né? Cris, vamos dar um intervalinho e daqui a pouco a gente volta aqui com a nossa conversa, tá bom? As boas histórias merecem ser compartilhadas. E o programa Identidade valoriza aquelas pessoas que possuem uma trajetória de sucesso e de inspiração. Vai ser emocionante conhecer a biografia de quem faz a diferença. Identidade com Márcia Soares. Aqui na TV Tate, muito mais Ribeirão. Retornando à nossa entrevista aqui hoje com o professor Cristiano Lima Floriano, que é o presidente da Associação dos Profissionais de Educação de Ribeirão Preto, a Proferp. Cris, e a questão da segurança nas escolas? Isso é uma coisa preocupante, né? Quer dizer, isso ficou muito evidenciado agora com o problema, com a tragédia lá do Rio de Janeiro, né? Que não é tragédia, que não é incidente. Na verdade, é um crime, né? Depois, as informações todas aí do Bombeiros, da Prefeitura, do Ministério Público, vão aparecendo aí onde estavam as irregularidades. Lá no Nindurubu, lá do Flamengo, né? A questão da segurança na área de formação. No caso, lá uma formação específica, futebol, né? Mas, de certa forma, um ambiente de formação, isso nos remete à preocupação com as escolas, né? As nossas escolas por aí afora e, particularmente, as nossas escolas municipais aqui, são verdadeiros ninhos de urubu, pelo que a gente está sabendo, né? Sem o laudo do corpo de bombeiros, sem, enfim, condições mínimas de segurança que assegurem a tranquilidade dessas escolas. E tivemos, como você mesmo já colocou no primeiro bloco, a tragédia de perder uma vida humana, um aluno, lá da escola do CEMEI, Romualdo de Souza, lá da Vila Virgínia. E ali foi o mais grave, pelo noticiário que nós acompanhamos posteriormente, houve uma tentativa de maquiar situações, de não deixar que a realidade aparecesse no processo de investigação. Muito sério, muito grave isso aí. Mereceu, inclusive, a formação de uma CPI na Câmara de Ribeirão Preto. Não sei se está em andamento, se continua o funcionamento dessa CPI. Queria que você falasse um pouco mais disso, né? Ô, Cris, por que as escolas não têm essas condições mínimas de segurança? De novo, é o problema do recurso? Sim, Lages. De novo, nós voltamos ao tema do recurso de investimento nas escolas municipais. Vamos fazer um panorama geral. Nós temos escolas de Ribeirão Preto, que têm prédios de mais de 50 anos, e temos escolas com prédios novos. E isso não isenta os prédios novos de não terem problemas. Uma das últimas escolas, das últimas EMEFs a ser inaugurada na Prefeitura, é o Júlio César Voltarelli, no Parque dos Servidores. É uma escola que tem dois andares e foi instalado um elevador para as crianças com deficiência. Esse elevador nunca funcionou. E não existe rampa. Escada? Escada. Só escada na escola? Só escada. E é uma denúncia que os professores nos fazem. Eu, na escola onde eu atuo, eu também faço parte do Conselho de Escola, e é público notório que a Secretaria de Educação faz um certo assédio em cima dos seus diretores comissionados para que eles usem essa verba de subvenção para alguns puxadinhos, que raramente são aprovados por engenheiro, pela Secretaria de Obras da Prefeitura. Então, o que ocorre? Os bairros vão crescendo, vai aumentando a demanda de vagas na unidade. Como a Prefeitura não quer investir em novas unidades escolares, ela vai ampliando aquelas que já existem. Então, unidades escolares que foram feitas para atender oito salas, a unidade onde eu trabalho hoje, ela foi feita para atender oito salas de crianças de 4 a 5 anos. Hoje, ela tem 15 salas de aula para crianças de 6 a 15 anos. Só que o refeitório ainda é do mesmo tamanho, a quadra ainda é do mesmo tamanho. Os banheiros. O pátio do mesmo tamanho, os banheiros na mesma quantidade. Então, nada cresce proporcionalmente nessa unidade escolar. E aí, o que vai acontecer? Essa segunda instalação acaba puxando a instalação elétrica da primeira. Então, um quadro de energia... Sobrecarrega, inclusive, a... Um quadro de energia que foi feito para atender 50 ventiladores, passa a atender o mesmo disjuntor e a mesma fiação elétrica, 120 ventiladores. Então, um quadro de energia que foi feito somente para ventiladores, passa a atender aparelhos de ar-condicionado. Então, não é nada dimensionado. Hoje, existe sim uma demanda muito séria em Ribeirão Preto para aclimatizar as salas de aula. Só que você acaba colocando em risco as crianças da unidade, porque a cada instalação nova feita na escola, não há uma revisão do projeto de elétrica da escola, do projeto de hidráulica. Eu vou dar um exemplo que eu até dei em uma outra entrevista, que eu acho bastante importante. Hoje em dia, se você fizer uma casa nova e você montar o quadro de energia, chamá-la um engenheiro elétrico, ele vai exigir que você coloque na sua casa um dispositivo chamado DPS, que é o dispositivo de proteção contra surtos, que ele protege todo o sistema elétrico da incidência de raios e descargas elétricas. Então, você evita queimas de aparelhos e é um dispositivo bem barato. E um outro dispositivo que teria poupado a vida desse jovem, chamado IDR. Olha que eu nem sou especialista na área, mas procurei me informar disso, porque na reforma da minha casa eu fiz questão que esses dispositivos estivessem na instalação elétrica. Esse IDR, ele salva vidas. Qualquer mínimo choque elétrico da rede, ele desarma toda a rede. Então, aquele choque que demoraria 30 segundos, suficiente para uma parada cardíaca, dura milésimos de segundo. E com certeza teria salva-vidas desse garoto se esse dispositivo estivesse instalado. Como a direção contratar uma empresa para fazer toda essa revisão elétrica com 3 mil reais por mês, tendo que fazer roçada, vários reparos, e ainda tendo que pegar esse dinheiro para construir novas salas, para fazer novos puxadinhos, porque a prefeitura não quer investir em novas unidades escolares. Ô Cris, em relação aos bombeiros, o que pega mais em relação à dificuldade das escolas terem esse laudo do bombeiro, é exatamente a questão da rede elétrica? Não. Tem outras questões também. Novamente, a gente volta na questão financeira. A manutenção dos materiais usados para a extinção de incêndio, ela tem que ser contínua. Extintores de incêndio? Exato. Esses materiais têm vida útil, extintores têm prazo de validade. Mas nem isso, Cris. Nem isso. A prefeitura está providenciando a reposição, a atualização desse material? Nem isso. Alguns, infelizmente, são frutos de vandalismo. Como nós, inspetores, alguns alunos descarregam extintores. Mas aí eu não posso... O aluno está ali para ser educado e tem que ter alguém para ter essa vigilância. Eu não posso trancar esse extintor porque, no momento, eu preciso dele à mão. Mas também preciso de alguém com a vigilância ali o tempo todo para que ele não seja danificado. Outro caso grave. As mangueiras. As mangueiras são feitas de tecido e borracha. E borracha tem uma validade de cinco anos. A partir de cinco anos, ela é lixo. Ela não pode nem ser reciclada. Ela resseca e não serve mais. Vai ligar no extintor, colocar pressão, ela vai explodir, vai jogar água para todo lado. Menos lá na ponta, onde precisa chegar. Então, muitas escolas não têm mangueira nos seus hidrantes. Elas acabam usando esses hidrantes, até como a pressão da bomba é melhor, para fazer a limpeza do pátio da escola, a limpeza da quadra da escola. Mas mangueira não tem. Então, se você precisar de uma mangueira para levar água daquele ponto, a uma sala mais distante, você vai ter dificuldades para isso. Então, precisa investir. E o bombeiro não vai lá dar um laudo de vistoria, sendo que está faltando o extintor na validade correta, a mangueira funcionando, o hidrante que abre e não sai água. Então, precisa também de investimento. E não dá para sair tudo isso de uma mísera verba de subvenção, que nem é per capita. O Cris, eu me lembro bem da campanha eleitoral, da última campanha eleitoral da cidade, da eleição do prefeito, quando o prefeito Nogueira falava alto e bom som, que ele ia conseguir fazer muito mais com muito menos. Isso ficou muito marcante. Isso aí o pessoal lembra e relembra, e fala de novo, e chama atenção para isso aí. Eu acho que ele não imaginava a cidade que ele pegou. Eu acho que ele desconhecia por completo as dificuldades gerais, todos os equipamentos públicos, toda a demanda social, enfim. Não tinha a mínima noção daquilo com que ele ia lidar durante quatro anos. Nós estamos falando hoje especificamente só da área de educação. Estamos entrando em outras questões. Saúde, mobilidade, transporte, não estamos falando disso aí. Mas aí que você percebe, como fazer muito mais com muito menos. Esse muito menos parece que ele está cumprindo, mas o muito mais está muito longe dele conseguir realizar. Essa é a sua opinião também? Concordo contigo quando você fala que ele desconhece a cidade. Desconhecia e desconhece ainda. Na primeira negociação, quando houve o dissídio dos servidores, eu participei da mesma negociação, e nós vimos que a administração é terceirizada. Nós temos aqui secretários que vieram de outros municípios, da cúpula do BSDB, e são eles que gerem a cidade. A Secretaria da Educação, que tem verba própria, que é chamada a galinha dos ovos de ouro da prefeitura, ela não pode mexer com o seu próprio dinheiro. A Secretaria da Educação tem que pedir esmola para a Secretaria da Fazenda. É a fazenda que autoriza onde a educação vai gastar o dinheiro que é dela. Tanto que não gasta o mínimo. E o secretário da fazenda não tem o mínimo conhecimento do que que seja os equipamentos da prefeitura na área de educação, né? Não, não tem. Então, como a gestão dessa que inaugura, que faz festa para inaugurar banco de praça, que faz festa para inaugurar semáforo, qual é o contato deles com a situação das unidades escolares? Nenhuma. Mas também não querem ouvir quem está lá no chão da fábrica, geralmente. Muito sério, Cris. Essa questão do gestor público desconhecer por completo a própria máquina que ele vai gerir, a própria realidade dos equipamentos públicos que ele vai estar ali na gestão. Me faz lembrar, inclusive, uma piadinha antiga, da época de um outro prefeito, que fez a mesma coisa. Chamou um secretário, nomeou um secretário aí de outra cidade, lá da Grande São Paulo, que chegou aqui, eu acho, pela primeira ou segunda vez em Ribeirão Preto, para tomar posse da sua secretaria. e se hospedou ali no hotel ali da General Osório, como é que chama, perto da prefeitura? Hotel Inn? Inn o quê? General? É, logo ali na esquina com a... Stream Palace. Stream Palace, é. Se hospedou lá no Stream, né? E no outro dia tinha já uma reunião com o prefeito, ele acordou, se preparou e tal, e pediu um táxi para levá-lo até a sede da prefeitura. Essa piada. Quer dizer, caracteriza muito bem, né? O que é essa questão aí de formar... Pertencimento, né? Pertencimento, de identificação, de vínculo, de interesse, de conhecimento da realidade com que vai lidar aí todo dia, né? Agora, sobre o mais com menos, é engraçado, porque depende do ponto de vista. Se eu considerar que ele tem muito mais comissionados e investe muito menos, pode ser que ele continue usando esse slogan. Porque a premissa, quando entrou uma nova gestão, era de que, acabando com a corrupção, com a atmosfera, com os terceirizados, emitindo, grande parte sobraria mais recursos. Que não roubando 200 milhões, como foi desviado na gestão anterior, sobrariam mais recursos. Então, se não há corrupção, nós temos 200 milhões a mais por ano. Pelo menos. Pelo menos, né? Se não há desvio com comissionados, nós temos muito mais recursos para investir em funcionário estatutário, funcionário que vai criar vínculo, que não vai ficar só por um período, mas não é isso que a gente... Nós temos denúncias na própria Secretaria de Educação, de profissionais que estão lá, que foram chamados para um concurso de agente administrativo, mas nem sentaram na cadeira de agente administrativo. No mês seguinte, já estavam como assessor educacional 3, que é o cargo mais alto na Secretaria de Educação. Certamente, essa pessoa acabou sendo indicada por alguém, apadrinhada por alguém na gestão atual. E digo, todas as nomeações para cargos de comissão são assinadas pelo prefeito. Nós temos uma denúncia de que o técnico de vôlei de Ribeirão Preto tem um cargo comissionado na Secretaria de Esportes para ser coordenador de escolinhas de futebol de campo, área que ele nem domina. Ele é do vôlei, mas coordena as escolas de futebol de campo. Sim, se você procurar lá no portal... Assim, não posso falar dele como profissional de vôlei. Aliás, posso. É um excelente profissional como técnico de vôleibol. Não tenho o que falar dele, mas tem os méritos dele lá de exigir, pedir o quanto deve ganhar, e aí cabe o patrocinador pagar ou não. Como o patrocinador talvez tenha se recusado a pagar, foi dar desse jeitinho. Arruma um cargo comissionado para ele e dá esse valor a mais para ele através de um cargo comissionado na Secretaria de Esportes. É um absurdo. Ô Cris, é, essa conversa ia se prolongar muito, né? Por esses absurdos imensos aí da nossa gestão municipal, especialmente na área de educação. Mas temos que terminar, terminou nosso tempo, a gente vai ter que encerrar a nossa entrevista de hoje. Mas eu quero te agradecer muito por ter vindo, por ter respondido as nossas questões, com muita propriedade, com muita firmeza, com muita incisão aí de informação, de opinião, você como representante aí da Associação dos Profissionais da Educação de Ribeirão Preto. Muito obrigado por ter vindo. Lá, Gê, eu que agradeço mais uma vez, é um prazerzão, porque para mim nem é uma entrevista, é um bate-papo, é a chance da gente colocar um pouquinho, dá vazão, toda aquela angústia que a gente sente no dia a dia. E é um recado também para os vereadores, para a Câmara, para essa CPI da Educação, se quiserem ouvir quem realmente conhece o cotidiano das escolas, podem nos chamar, nós iremos de maior prazer poder passar essas informações para vocês, a não ser que vocês não queiram saber o que realmente acontece nas unidades escolares. Sem dúvida. Cris, muito obrigado por ter vindo. Vamos contar com você aqui e outros membros da Proferp, de outras vezes com certeza. Sempre, conte conosco. E aqui nós encerramos hoje mais um Conexões dessa semana, prometendo voltar aí na próxima semana, terça e sexta-feira, nove e meia da noite, com mais uma grande entrevista, com mais um entrevistado sensacional que vai nos trazer conhecimento, vai nos trazer cultura, vai nos trazer informação para toda a nossa querida Ribeirão Preto. Até lá!